Falei aqui, vou repetir. Os times do Rio de Janeiro vão sofrer na mão dos árbitros esse ano. E vou falar mais. E vou falar mais. Quem mais vai sofrer é o Fluminense. Sabe por quê? Porque quando o time está... Quanto melhor o time está, mais eles querem prejudicar. Eles não podem ver o Carioca se dando bem. Então, quando o Fluminense começar a ganhar, começar a abrir 4, 5, 6 pontos na liderança, aí, meu irmão, aí começa a trabalhar. Aí começa...